Tonhão revela orçamento para 2024, cita a situação de Vinícius, contratações e novo executivo. Fala aí torcedor do nosso poderoso clube do Remo. Canal de notícias do Remo aqui de volta com mais um vídeo cheio de informações atualizadas para vocês. Mas antes de continuar, já deixa seu like neste vídeo e, se ainda não é inscrito, já se inscreve agora mesmo. Feito isso, vamos continuar. Uma semana após sua eleição como novo presidente do Remo para o próximo triênio, Antônio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, está enfrentando um período de transformações no clube, lidando não apenas com a conhecida pressão, mas também com a gestão de um clube de grande massa como o Remo. O recém-eleito líder Azulino concedeu uma entrevista à equipe de Liberal, abordando temas relevantes para o time de Perissá. Tonhão revelou que o clube está em busca de um novo goleiro para a temporada e que Vinícius pode encerrar sua trajetória no clube. Além disso, detalhou o orçamento da equipe para a temporada, falou sobre o executivo de futebol e mencionou possíveis contratações. Ídolo da torcida Azulina e com 39 anos de idade, o goleiro e vereador de Belém, Vinícius, pode encerrar sua carreira no clube como jogador de campo. O presidente Tonhão informou que o clube está à procura de um novo goleiro para a posição, levando em consideração o tempo restante no contrato de Vinícius com o Remo. Ele afirmou que terá uma conversa com o goleiro para buscar uma solução que beneficie tanto o clube quanto o jogador. Vinícius é um profissional exemplar e ídolo do clube. Seu contrato vai até o final do campeonato paraense e teremos uma conversa para tomar uma decisão em conjunto, buscando o melhor para ele e para o clube do Remo. Estamos em busca de jogadores para reforçar a posição nesta temporada, declarou Tonhão. Vinícius ingressou no clube em 2017, a pedido do técnico Josué Teixeira, e durante esse período foi o titular incontestável da posição, conquistando títulos importantes, incluindo Parazão e Copa Verde. No entanto, nos últimos dois anos, parte da torcida expressou insatisfação com seu desempenho, clamando por sua saída. O Remo, agora sob nova direção, está ativamente envolvido no mercado, buscando fechar contratações em meio às demandas causadas pelo processo eleitoral que ocorreu em 12 de novembro. Tonhão reconhece as dificuldades e assegura que o projeto está em andamento. Ele afirmou que o clube pretende anunciar novos jogadores e possíveis renovações ao longo desta semana. Ricardo Catalá, no final da temporada e antes de sair, deixou um planejamento para o clube em caso de seu retorno. Estamos dando continuidade a esse trabalho. Ainda não temos nomes confirmados para renovações ou contratações, mas estamos trabalhando para divulgá-los na próxima semana, visando a temporada de 2024, explicou Tonhão. Além das movimentações no elenco, a diretoria do Remo está em busca de um executivo de futebol. Tonhão revelou que as conversas para definir o perfil desse profissional estão em andamento, e um nome específico está próximo de ser anunciado. Já estamos com um executivo com a situação bem encaminhada. Até segunda-feira, podemos estar divulgando o nome desse profissional. Não vou revelar o nome, pois ele ainda está ativo em outro clube, e este fim de semana pode trazer definições. Este profissional de alto nível está chegando para implementar melhorias no setor de futebol do clube do Remo. Acreditamos muito no trabalho que ele realizará, e estou certo de que nossa torcida ficará satisfeita, concluiu Tonhão.